Na época que eu jogava na seleção brasileira, a Copa do Mundo é um torneio de 30 dias e você levava os melhores jogadores que tivesse naquele momento. Por exemplo, você não trabalha num time agora para jogar daqui a quatro anos. Por exemplo, o futebol brasileiro é um futebol onde tem os melhores jogadores do Brasil, entendeu? Muitos jogadores vão jogar para fora. É muito difícil muitos jogadores de fora virem jogar no Brasil. Então, acho que na convocação do Tite, faltou alguns jogadores que estavam jogando aqui que a gente estava vendo que podia estar na seleção brasileira para ter um rendimento melhor. Na minha parte, eu acho isso. Além do que, né, Grenda, dá para descobrir que não adianta misturar amizade com trabalho. E ainda o tal do craque, o experiente, geralmente é o que cobra primeiro. Mudou esse sistema de... Antigamente deixava para o final, agora mudou, né? É aquilo que vocês estão falando aqui, na derrota que se aprende. É na derrota que se aprende, mas eu acho que o esporte também não tem muito jeito. A Copa do Mundo só tem um campeão, né? Como o Amaral disse, é um tiro muito rápido, são sete jogos até a final. Só tem dois times que chegam à final e fazem esse sétimo jogo. E ali, assim, alguns ganhou... Por exemplo, a Argentina foi campeã, era uma das favoritas. E ganhou com muito mérito. Então, você tinha algumas favoritas para que se chegasse na final. O Brasil estava entre esses favoritos. Perdemos nas quartas de final. Uma pena, da forma que perdemos, foi uma pena. E eu acho que os jogadores aprenderam aquela lição daqueles últimos quatro minutos de jogo. Que você não faz um gol que já foi dificílimo numa prorrogação e continua saindo para o ataque. Então, você trava ali. Fecha a casinha. Você fecha a casa. Eles não fecharam a casa. E foi uma pena, porque o Neymar tirou ali aquele gol inacreditável. Foi um golaço do Neymar. E era só ter calma. Era só ter calma. Fecha a casa e tem calma. Porque se classificaria para a semifinal, a gente teria um Brasil e Argentina. Mas, infelizmente, foi aquilo que você falou. Eles aprenderam na dor. Você aprende de duas formas. Eles aprenderam, infelizmente, eles aprenderam na dor. É uma pena, porque a última Copa do Thiago Silva, um grande zagueiro nosso... Se fôssemos campeão, o Thiago ia levantar essa taça. Ele merecia pela história dele no futebol. Não sei se é a última Copa do Casemiro, mas provavelmente sim. E, assim, eu espero que o Neymar esteja, daqui a três anos e meio, porque esse período de Copa vai ser mais rápido, na próxima Copa do Mundo. E quem sabe...